O samba é a música do povo. Seus instrumentos são inventados pelo povo, improvisados na rua, em casa, feitos de nosso cotidiano. Um gato. Outro gato. Mais um gato. Em casa, uma frigideira. Uma cadeira. Um prato e uma faca. Talvez os mais fáceis, os do samba da esquina. Uma caixa de fósforos. E um chapéu. O samba já foi cantado de diversas maneiras. Improvisado ou em coro. Houve sambistas de peito forte e sambistas de nariz. O cantor chorando e a dupla. Esta, talvez, uma das formas mais ricas de cantar o samba. Mais malandra, mais generosa. A dupla sumiu quase. Profissionalmente difícil de serem mantidas. Este espetáculo pretende mostrar uma das mais famosas duplas que o samba brasileiro já conheceu. 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 Fica lá na rosa, na beira de um riachão, e a noite tem violão, uma boceira, cobre a banda da varada, e ao romper da madrugada vem a passarada, uma beijo no ar, uma sorrião, mas se você que quisesse morar na minha palhosa, por falar em palhosa, você já tem casa própria? Não, tô na fila da dona santa, e lá tem bolsa, se faz troca. Fica lá na rosa, na beira de um riachão, e a noite tem violão, uma boceira, cobre a banda da varada, e ao romper da madrugada vem a passarada, uma beijo no ar, uma sorrião, mas se você que quisesse morar na minha palhosa, Vai ter retrato todo dia, do papacai, que maneiro, e do pará, um aparelho de rabo, batata, de um riachão, e de sacata, que saudade da mulata. Olha que mesa de boteco mais desmoralizada, e leite, parece até a mesa da casa do canhoto. Mas tá certo, eu tô de dieta, meu negócio agora é tudo na base do agriãozinho, leitinho, mingauzinho, sabe o que quer dizer isso? Final de carreira de malandro. E eu? E eu nem isso, estou a perigo perpétuo. Antigamente a gente era dupla onze, dois magricela, agora o magricela sou eu só, por quê? Porque você engordou. Gordei não, fiquei forte. Ah, ficou forte? Viramos dupla dez? Você chora pouco, você não vendeu, não gravou cento e tantos discos? Gravei cento e tantos discos. E não vendeu? Vendeu nada, rapaz, prateleira. É uma situação egípcia. Por exemplo, chego numa loja, pergunto, tem disco do Dilermando? Dilermando, Dilermando Reis? Pronto, tá mancada. Não, minha senhora. Pinheiro, Dilermando Pinheiro, o grande, o grande trouxa. E essa? E ela diz, sorrindo, ah, esse não tem não. Eu olho na prateleira, tá assim, ó. Quer dizer, no mocó, quer dizer que nem a vendedora da loja sabe que eu gravei disco. E aquele negócio não me paga. Qual é o negócio? Fala bem, claro. A TV. Qual? Não pode dizer que tá gravando. Claro. Agora, coisa chata mesmo, é você ser passado pra trás e ter que bancar dignidade. Por exemplo, o que é que você fazia numa dessas? Pra que que eu fui telefonar? Pra que, pra que que eu fui telefonar? Pra sofrer, ao nosso encontro não apareceu. Aí, telefonei e quase que chorei. O telefone, às vezes, nos faz mal e sem querer acaba uma paixão. Eu me chamo Zé, pois é, fiz a ligação, né? E ela disse, alô, João, ai, ai, e ela disse, alô, João, bem feito pra minha cara. Ora, a música de dor de cotovelo é o que não falta, rapaz. Dor de cotovelo é patente nossa. Eu acho que o brasileiro já nasceu escalado pra dor de cotovelo. Agora, uma dor de cotovelo assim, bem curtida, bem chorada, sabe que não é ruim, não? E então, vamos de dor de cotovelo, rapaz? Vambora. Vambora. Tô vivendo com você Estou vivendo com você Num martírio sem igual Num martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mar Estou vivendo com você Estou vivendo com você Num martírio sem igual Num martírio sem igual Vou largar você de mão Com razão Para me livrar do mar Supliquei humildemente Pra você indireitar Mas agora, francamente Nosso amor vai se acabar Vou embora, afinal Você vai saber porquê É pra me livrar do mal Que eu fujo de você Ô, formigão Agora você manda Uma dor de cotovelo Porém, nos dois cotovelo Exagerado Lá vai Lá vem a mulher que eu gosto De braço com meu amigo Ai meu Deus Até parece castigo É uma dupla traição Ao meu pobre coração Eu gosto dessa malvada E ele é meu camarada Há muito tempo ela sabe Que eu lhe tenho grande amor Preferiu o meu amigo Fez de mim um sofredor Ele também é culpado Da nossa situação Pois sabia que ela era Dona do meu coração Muito Antonione, hein? Muito Antonione Agora vamos ser uma dor de cotovelo Assim, bem caseira Ai, ai Quando eu vi Estuvergo amarrotado Meu Deus Tenho que me lembrar Da Emília Que era tão, 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 tão Cuidador Da mulher Como Emília Emília É difícil encontrar Que café saboroso Que ela fazia Na hora de deitar Caralho, rapaz Você não quer um homem dela Você quer um empregado Você precisa ler Simone de Beauvoir, Carlos Simone de Beauvoir Olha a pronúncia Beauvoir Você é François? Eu não comprei pá Eu estou querendo comprar o livro da moça Mas a televisão não me paga Ah, não paga? Não paga Vai lá Olha o acordo Que nós fizemos Deus me perdoe Mas levar esta vida Que eu levo É melhor morrer Relembrando a fingida mulher Que me abandonou Mas aumenta a saudade Que tanto me faz sofrer Se ela quisesse voltar Eu perdoava Se ela voltasse Na certa recortava O bom tempo feliz Que ficou Ficou pra trás Tenho sofrido bastante Não posso mais Ai, meu Deus Ô, Ciro Vem Agora vou mandar uma dor de cotovelo Mesmo Mesmo Levava Levava jurando Ter grande afeição por mim Tu foste embora Me deixando triste assim Isto é cruel Meu Deus do céu Isto é demais Isto é pecado Não se deixe um homem assim Abandonado Foi uma pedra Que rogou na riva Fazer outra desilusão Me redundou E redundou na causa A morte do meu pobre Do meu pobre coração Eu que já contabatei Um pedacinho pequenino De felicidade Vi tudo desmoronado Destruído pela tua falsidade Eu que era crente Pouco medo Por você Estou desiludido Destruíste um castelo Tão bonito Que eu havia construído Tens um coração de pé Da falsidade Igual a tu E tá não ver Vou viver Te maldicendo Maldicendo O dia que te conheci Te levava jurando Ter grande afeição por mim Tu foste embora Me deixando triste assim Isto é cruel Meu Deus do céu Isto é demais Isto é pecado Não se deixe um homem assim Abandonado Que eu ia ser Eu ia ser Eu ia ser De madame francesa, pra passear de dia em um mercado lá, Apreciando a maravilha da natureza, a vida assim é uma beleza, Só fosse esquentinho, da Bruno, da Mano e Margot, Passava o dia inteiro tomando leitinho, e comendo vizinhos de Guilherme, não. Dizem que a vida de cã é ruim, juro por Deus, não posso acreditar, Se todos os cachorros passam mal assim, eu preferia ser Lulu, para alguém ir por mim, Seria filho de um nobre casal, comia gorduroso e coziloso e tal, Eu tinha uma babá pra passear comigo, e brincar e dar contigo lá no fundo do quintal, ou mais. A coisa melhor do mundo é a gente gravar uma música e fazer sucesso, sabe? Sabe quando foi meu primeiro sucesso? Trinta e sete. De novo, vai dizer que não era nascido. Eu estava na porta da Mairin, que não tinha gravado ainda, E apareceu um amigo, Sérgio Ferreira, Disse, Sérgio, eu trouxe um samba gaúcho pra você, E me mostrou isso. Se acaso você chegasse, no meu chateau encontrasse, Aquela mulher que você gostou, Será que tinha coragem de trocar nossa amizade, Por ela que já lhe abandonou? Eu falo, porque essa dona já mora no meu, Barra, cadeira de um regaço, E um bosque em torno, E de mim, me lava a roupa de noite, Me beija a boca, E assim nós vamos vivendo, De amor. Eu falo, porque essa dona já mora no meu, Barra, cadeira de um regaço, E um bosque em torno, E de anchoar, E na tina, De noite. E assim nós vamos vivendo, De amor. Aí, aí, as fábricas se interessaram pelo samba, as fábricas. Então, O Felisberto Martins, Que era parceiro do Lupicínio Rodrigues, Neste samba, Foi chamado, Tinha um americano, Como diretor, Mr. Evans, Americano muito do chato, Cheito horrível, Falava com a gente, Com o lenço aqui, Assim, Muito escrupuloso, E não queria que eu gravasse, Mas o Martins botou peito, Ou grava o Ciro Monteiro, Ou o samba morre sem ser gravado. Aí o gringo sentiu o aroma da perpétua, E disse, Não, Não vou perder esse samba, E eu gravei, Foi sucesso em todo o Brasil. Quem sabe se esse Mr. Eva, Não é o diretor da televisão? E está de nome trocado. Aplausos O escurinho era um escuro direitinho Agora tá com uma mania de brincão Parece placa de madrinha Ou macumba de alguma escurinha Que ele fez ingratidão Saiu de cana ainda não faz uma semana Já a mulher do Zé Pretinho carregou Botou embaixo o tabuleiro da baiana Porque pediu fiado e ela não fiou Já foi no morro da formiga procurar intriga Já foi no morro do macaco já bateu num bamba Já foi no morro dos capritos provocar conflito Já foi no morro do pinto acabar com samba Esse foi o último sucesso do bom geral Seu Ciro, que coincidência Eu fiquei esperando Não tinha coincidência Ele queria dizer que catástrofe Que coisa horrível Disse o céu, que coincidência É tragédia Quer contar alguma mágoa assim? Quer contar alguma mágoa assim? Uma mágoa? É Mágoa nada Tá tudo legal pro meu lado É? Estou morando agora em Caxia É? Onde o senhor estava? Em Beltor Rocho Padre Miguel Gramacho E agora em Caxia Cidade Luz Que beleza É só você chegar na varanda da minha casa, Ciro Você assiste o maior faroeste Você sabe quem mora em frente a mim? Tima que corre Bob Steli O Ramonovar se mudou E o falecido do Quijones Agora eu gosto mesmo, Ciro É do subúrbio da central Ah, é uma beleza Às seis e meia da noite Eu pego um trem Pouca gente Sento Confortavelmente Confortavelmente É aquele sossego Não tem ladrão Não tem batedor de carteira Bom, tem vendedor de amendoim Dos suspensores E algumas piranhas Agora só tem uma coisa Não pode é dormir Balão apagado é fogo Eles vêm de boticão Abre a boca do parceiro E se tiver ouro Adeus, eu coloco A tristeza não pagou de vida Alala e alelé São duas garotas do desacato Alala e alelé Provoca uma tecena de pugilato Chora Chora Como eu chorei Ninguém deve chorar Chorava que dava pena Por amor Amada Lena Chorava que dava pena Tirei a dentadura Tirei a dentadura Botei em cima da mesa dele Disse agora, doutor O que eu faço? E a barba do Ben Casey Aqui, ó Amei tanto Amei tanto E agora nem sei mais chorar Vivi procurando Vivi te encontrando Vivi divertendo Amor A coração infeliz E agora nem sei mais chorar Amei tanto E agora nem sei mais chorar Nunca fui covarde Nunca fui covarde Mas agora é tarde É tarde demais Enfim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai A noite cai em mim A solidão é o fim de quem ama A chama se esvai A chama se esvai A noite cai em mim Eu queria ser asfalto Pra você pisar em mim Eu queria ser um cravo E florir no seu jardim Eu queria ser a vida Do seu lindo coração Eu queria beber água Na palma de sua mão Do nosso bom amigo Vinícius de Moraes São demais os perigos desta vida Para quem tem paixão Principalmente quando uma lua chega de repente E se deixa no céu como esquecida E se ao luar que atua desvairado Vem se unir uma música qualquer Aí então é preciso ter cuidado Porque deve andar perto uma mulher Deve andar perto uma mulher Que é feita de música, luar e sentimento E que a vida não quer de ser tão perfeita Uma mulher que é como a própria lua Tão linda que só espalha sofrimento Tão cheia de pudor E vivem um lugar E vive lua Ai meu Deus que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Amélia não tinha menor Amélia não tinha menor Amélia que era mulher De verdade Amélia não tinha menor 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 Aurora e Helena, Rosa, Maria, Isabel, Lala, Lelé, Manão, Margot e Fru, Fru. Marina, Marina, morena, você se pintou, Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Marina, rosa, tipo acabado, mulher, batal, que tem como sinal uma cicatriz. Dois olhos, muito grande, uma boca e um nariz. Entre uma rosa amarela, um cravo branco e um jasmis, Encontrei as flores dela, entre as flores de um jardim. Conceição, eu me lembro, ora muito bem. Cleia, Deus, minha doce Cleia, Deus. Deus, se você fosse sincera, ô, 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 Aurora, veja só que bom que era, ô, 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 Aurora. Eva, querida, quero ser o teu Adão, já te dei o meu amor e a minha vida, em troca do seu coração. Depois que a Isabel, a Redentora, aboliu a escravidão, A outra Isabel, tão pecadora, escravizou meu coração. O meu viver é tão cruel, liberta meu coração, Isabel. Vai, Luiz Gonzaga. Revira o zóio, quero ver teu reviragem, e-ê-ta-tá, e-ê-ta-tá. Oi, revira o zóio, quero ver teu reviragem, e-ê-ta-tá, e-ê-ta-tá. Vai, Luiz Gonzaga. Hoje eu não posso ficar, se eu, ora, se eu, cair em teus braços, não há despertador que me faça acordar, eu vou trabalhar. Rosa, morena, aonde vai, morena, rosa, com esta rosa no cabelo e este andar de moça. Rosa, morena, rosa. Amélia que era mulher de verdade, Amélia que era mulher de verdade, Emília, 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 eu não posso mais. Eu não sei que doença deu dar isoleta, que agora só gosta de ouvir opereta. Está cheia de prosa, cheia de orgulho, cheia de chiquê, e dá picotes como o quê. Não canta mais samba, só quer imitar Luciene Boiê, par, le moir, d'amour. Só que a larjã, larjã, tu jura, ela não sabe nem ler, e já quer gastar o francês. E diz que despreza quem só fala o português. Esta isolete está muito mudada, está cheia de pose. E pra ser elegante, ela diz que o bastante é usar pó de rosa e calquechoso, modilose. Ela disse a mim, que quando está gripada não faz a tixi, não. Porque não fica bem, em vez da tixi, ela faz a tixi, diz que o au-au é lixie, hein. Vamos de Isabel. Vamos. Nos braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel, eu sou o Deus. Nos braços de Isabel, sou meu conforto. Quando deixo o caipou, pra viver os sonhos meus. Nos braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel, eu sou o Deus. Nos braços de Isabel, sou meu conforto. Quando deixo o caipou, pra viver os sonhos meus. Ontem, Isabel me libertou, da escravidão e da dor. Hoje, Isabel é a vida, libertação no amor. Salve a princesa Isabel, que quebrou minhas algemas. Salve a Isabel, que resolve os meus problemas. Nos braços de Isabel, eu sou mais homem. Nos braços de Isabel, eu sou o Deus. Os braços de Isabel, eu sou o meu conforto. Quando deixo o caipou, pra viver os sonhos meus. Quando deixo o caipou, amai-vos. Amai-vos uns aos outros, sempre que possível. Formosa, não faz assim. Carinho, não é ruim, mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de medo no seu coração. Formosa, não faz assim. Carinho, não é ruim, mulher que nega, não sabe não. Tem uma coisa de medo no seu coração. A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar. Moleque nega, nega o que não é para negar. A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer. Ninguém tem nada de bom sem sofrer. Formosa, mulher. Até amanhã, se serão de céu. Se não chovei, eu volto pra te ver, mulher. De ti, gosto mais contra qualquer. Só um pouco, gosto, risco, é quem quer. Até amanhã, até amanhã, se ser de céu.